Apreço Dando sempre graças a Deus por tudo em nosso Senhor Jesus Cristo Paulo, Efésios 5, 20 O universo é uma corrente de amor em movimento incessante Não lhe interrompas a fluência das vibrações Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa De quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento Considera sagradas as tuas obras de obrigação Mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros Os pais não te discutem o carinho Entretanto, multiplicarão as próprias forças com o teu gesto de entendimento Os filhos anotam-te a bondade No entanto, experimentarão novo alento com o teu sorriso encorajador Os colegas de ação conhecem-te à solidariedade Mas serão bafejados por renovadora energia Perante a reafirmação de teu concurso espontâneo E os companheiros reconhecem-te à amizade Contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações Uma prece, uma saudação afeituosa, uma flor ou um bilhete amistoso Conseguem apagar longo fogaréu da discórdia ou dissipar rochedos de sombra Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem Por mais dura seja a estrada, aprende a sorrir e a abençoar Para que a alegria siga adiante Incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita O próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado Que não se lembre de sustentar o sol Para que o sol aqueça em seu nome O último verme na última reentrância abismal O último verme na última reentrância abismal O último verme na última reentrância abismal